Muito prazer, tá? Bom, boa noite. Eu sou o Bruno aqui do Festival de Vitória, beleza? O quinto do Festival. Eu sempre peço pra você me trazer... Pode se puder encostar um pouquinho nisso, por favor. A Lúcia Carlos, é... Eu sempre rastei um pouquinho de traga no Festival de Vitória, adoro estudar em vocês. É... Quando eu vi a primeira vez em 1968. Mentira, foi em 98. É... Então, as questões estão aqui. A segunda exibição do filme... É a primeira exibição do filme na capital. Passou em Gramado, um festival de cinema de Gramado. Ele foi lá fora duas semanas atrás. Foi um fiasco. É um filme bem, porém, ele divide o público. Os... É... As pessoas que são conservadoras odeiam o filme. E as pornocistas... Amam o filme. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é polêmico. Ele... Eu não entendi até hoje o filme que... É... É... O que ele é uma rapizódia... Ele inaugura um novo tipo de cinema, que é a rapizódia. Quem sabe o que é uma rapizódia cinematográfica vai entender o filme. Sabe o que é uma rapizódia, não sabe. Não, sério, esse filme é baseado nos quadrinhos da Laerte, que é uma cartunista, que foi um cartunista até os 57 anos, e a partir dos 57 ele assumiu, ele assumiu o seu outro gênero, até os 57 ele era homofóbico, é uma coisa absurda, a gente tem um tabu, todos nós temos, e a gente vive com vergonhas, com coisas ridículas inclusive a Laerte, e agora ela assumiu a parada dela, e isso está no filme, a história que a gente tinha feito era outra história a vida real superou a ficção, eu coloquei a Laerte, eu me coloquei no filme também, de uma forma caricata eu faço papel do diretor, o personagem que está no filme, que parece ser eu, é uma ficção na vida real eu sou muito pior do que a gente precisa fazer então, eu desejo uma boa sessão, obrigado pelo convite aqui, obrigado ao pessoal em Porto Alegre que produziu o filme, são 200 pessoas que trabalharam a Ancine, eu espero que a Ancine volte a patrocinar as curtas, as curtas são incríveis a gente está numa situação terrível no Brasil baixou uma nuvem negra sobre o Brasil esse golpe de estado que aconteceu, deixou nosso país no chão eu vi o golpe de 64, eu tinha 14 anos e ver o Brasil de novo na situação, para mim é terrível eu não consigo ficar feliz com o que está acontecendo ontem essa tragédia, segunda-feira o museu mais importante, um dos mais poderes do mundo eu coloquei partido, eu sou, eu sou, até os 60 anos não tinha partido sobre o Lula eu sou, eu sou, eu sou partidário, eu admiro eu sou partidário a gente tem que abrir o bloco, é importante a gente, a gente tem que falar as coisas eu tenho uma oficina aqui, agora o tema é a animação e político como cinema de animação até a Disney, a Disney, o Tanque de Neve fala nós somos o bem e eles são o mal como se o mal fosse separado como se fossem pessoas boas e pessoas más isso é ridículo todo mundo é bom e mal nesse tempo nós não podemos pensar que o Lula é mal que o Bolsonaro é mal porque todo mundo está na mesma todo mundo é igual mas tem que parar de brigar entre nós por favor sobretudo a gente soltar o Lula porque o Lula não é mais criminoso no tipo de ninguém espero que vocês gostem do filme desculpa nem falar sobre política mas a situação é muito grave muito grave pense para voltar o Congresso tem que ser renovado todo mundo tem que pensar muito nesse momento para não cair uma ditadura é importante eu sei eu odeio política eu estou falando isso eu te lembro eu me filiei eu me filiei com 60 anos tem nem meu filho porque eu não gosto de política então eu estou defendendo todo mundo tem que pensar e votar agora é importante para nós depende para que a gente construa dentro do cinema a animação brasileira está num momento muito bom nós estamos surpreendendo o mundo a animação brasileira tem viajado o mundo inteiro a gente está muito bem representando o Brasil vocês vão ver esse filme eu fui muito louco porque eu tive eu ia morrer em 2013 tive um câncer e daí eu fiz um filme muito louco e não morri estou passando vergonha agora aqui bom Obrigado.